Sejam bem-vindos à rede de supermercados Líder. Sempre tem um pertinho de você. Tá pensando em comprar barato de verdade com qualidade? Sabe aonde comprar? É isso mesmo! É aqui na rede de supermercados Líder. Aqui temos de tudo pra você, cliente, amigo, comprar com qualidade. E sempre temos promoções todos os dias nos supermercados Líder. Comodidade, agilidade, atendimento a você consumidor. Aqui temos de tudo gêneros alimentícios, padaria, açougue, verduras e o melhor atendimento da cidade. Aqui na rede de supermercados Líder você encontra de tudo que você precisa. Aqui até a concorrência fica de cabelo em pé. Porque o supermercados Líder atende o cliente com o respeito que você merece. Vem logo pra rede de supermercados Líder comprar barato com qualidade. Não perca tempo! Rede de supermercados Líder, o barateiro da região, o gigante dos preços baixos. Vem pro Líder você também! A rede Líder de supermercados conta com 5 lojas para atender melhor você cliente. Em João Pinheiro, bairro Esplanada, bairro Alvorada e bairro Centro. E em Brasilândia de Minas, no bairro Contingente. Vem pro Líder você também! Vem pro Líder!